A Assembleia Legislativa do Acre se prepara para a realização de audiências públicas, uma delas amanhã, com relação ao preço da energia elétrica com o pessoal da Anatel. E a próxima será para discutir o preço da gasolina. Eu vou conversar aqui, interromper o deputado Luiz Gonzaga, para saber dele mais detalhes sobre isso. Deputado, como é que vai ser essa audiência pública da gasolina, para discutir a gasolina? Ela está marcada para o dia 8. Havia uma reclamação muito grande de que estava havendo a redução do preço da gasolina, mas não estava sendo passado pelos postos de gasolina. Então as pessoas nos procuraram, estão reclamando e por conta disso nós estamos fazendo essa audiência pública, onde estarão presentes a justiça distribuidora, o Ministério Público Estadual e as pessoas interessadas, para que a gente possa discutir e saber por que isso está acontecendo. Porque o que não pode é haver a redução e não chegar no bolso do comprador. Então, se houver redução, tem que reduzir nos postos de gasolina também. Que dia mesmo? Dia 8 de maio, às 15 horas. Até porque, né deputado, o Brasil é dos países produtores de petróleo, o que cobra mais caro o preço do diesel e da gasolina, né? A gente já vive meio sufocado. A população já foi convidada para essa audiência pública, para que todo mundo possa participar? Já os convictos, os países não são feitos para a sociedade e para a população em geral, inclusive está nas regas sociais já. Ok, e se espera quem mais? Além da população que vai reclamar dos preços, obviamente, os donos de postos vêm também? Quem mais? Sim, donos de postos de gasolina, vem o Ministério Público, que é o defensor da lei e também os representantes das distribuidoras. Ok, deputado, muito obrigada. E daqui a pouco a gente volta com mais informações, não esquecendo, não esqueça, você que está em casa, que aqui no Notícias da Hora, você sabe de tudo primeiro.